Brasileiro adora futebol e garro também, pois é, a Shecar promete essa semana. Sueli diz que vai vender mesmo. Olha só, nesse final de semana o Celta por 14.650 reais e grátis o kit mais, vidros verdes, desembaçador, limpador traseiro, ar quente e protetor de cárter, por apenas 14.650 reais, não perca. Traga seus olhos de compagem de pagamento e venha ver também o Costa Sedan, que também está com preço bom. Costa Sedan Millennium, para-choques pintados na cor do carro, frizz laterais, olha só, vidros verdes, desembaçador, por apenas 16.990 reais nesse final de semana. Estou gostando, você também está adorando. Agora, quer lançamento? Vamos mostrar o Costa aí para o pessoal. Olha, não dá para ficar sem, né? Um lançamento, novo Corsa, esse carro maravilhoso que você está vendo aí, por apenas 18.990. E venha, venha fazer o test drive, viu? Agora vem para cá que a gente vai mostrar o que? A Astra Astra tem sim, vamos lá. A Astra, a Astra Sunny, você leva grátis nesse final de semana o ar-condicionado, direção hidráulica e conjunto elétrico, já é de série do veículo, por apenas 31.490 reais. Olha só, está gostando, né? Agora a Zafira, que é uma maravilha, para você que gosta, vem aqui, vem fazendo o test drive, vem conhecer de pertinho. E a Zafira vende demais e você vai fazer quanto essa semana, para todo mundo comprar. E ainda, leva grátis também o ar-condicionado nesse final de semana. Bom demais. A direção já está no carro, conjunto elétrico também, por apenas 39.990 reais aqui na FK. Gostei demais. Quer saber mais? Liga, vem, vem aqui no final de semana, de segunda a sexta, qual horário? Das 8h às 19h. Sábado? Das 8h às 18h. E domingo? Das 9h às 18h. Aí, não tem desculpa, endereço de vocês, Celia? Avenida Interlagos, 1600. Telefone? 5633-2001. Carro novo é na XK. E o Zafira também. Vem pra cá.